E aí galerinha, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês galera Meu Moto G hoje deu pau Tá só ligando Desculpa que eu tô com só luz, tá galera? Fazer esse vídeo aqui com só luz E pra sair quando eu tenho só luz é difícil, né? Demora um pouquinho Meu Moto G5 galera, é o aparelho que eu faço vídeo para vocês aqui No canal E... Eu tava fazendo até um vídeo hoje e ele... Fechou, né? Eu tenho esquecido os outros vídeos aqui E muita coisa pesada que já tava nesse aparelho Então... Eu não fiz nenhum procedimento ainda Mas geralmente é sempre um procedimento padrão Vou ensinar pra vocês Esse tipo de problema, tá? Se caso você tiver no loop só o nome Motorola E o nome Lenovo aqui Fica parado aqui o nome Android E fica travado aqui Ou até entrar na parte de HelloMotor E quando chegar naquela parte ali fica Lenovo E volta pra Motorola Lenovo Volta pra Motorola Isso aí é um loop Tá? Então eu vou ensinar pra vocês aqui como é que a gente vai dar um rádio reset, tá? Primeiramente A gente aperta os dois botões aqui por 3 segundos, tá? 1 1, 2, 3 Já entrou, certo? Já tá aqui no modo hashtag bootload, né? Ele tá checando aqui que a bateria tá ok, tudo certinho Aí a gente entra aqui na parte pra baixo Recovery modo E clica nessa parte aqui, ó De lado, tá? Aí ele vai entrar nessa telinha Certo? Vou guardar Nenhum comando Nenhum comando, certo? Você segura aqui Nessa parte E dá um toque pra cima Já apareceu aqui, ó Lembrando Pra aparecer essa função Quando não aparecer nenhum comando Deixa eu focar aqui Você aperta aqui bem rápido E dá um toque aqui só E solta, tá? Ele entra nessa função E aqui vamos pra parte padrão, né? Que o flash aqui tá atrapalhando Tem aqui, ó Reiniciar o sistema agora Tá? Vamos aqui, ó O app data factory reset Certo? A gente entra aqui Clica em yes Aí vem nessa parte aqui, ó User mais personal content, tá? User data mais personal content Mesmo nessa parte aqui Clica em power, tá? Sempre o botão power pra confirmar Ele tá fazendo o processo de formatação Certo? Olha aí Beleza Voltou novamente pro menu aqui, ó Aí a gente vem pra parte aqui de cache, tá galera? Nessa segunda opção aqui, ó Ó Tem que fazer essa segunda opção também Abaixo, tá? Tem o app data factory reset Que é onde você deve entrar Certo? Pra fazer aquele mesmo procedimento E aqui, ó Web cache partition, né? Então vamos clicar aqui Confirmamos Aqui pra baixo Aqui é onde você direciona pra cima O botão sobe, né? O botão volume mais Ele sobe E o volume menos Ele desce E o botão power é pra confirmar Ok? Ele vai fazer o mesmo procedimento aqui Certo? Formatando Se caso ele não Funcionar aqui, galera Aí vai ter que instalar ISO Novamente Entendeu? Aí tem aqui, ó Reiniciar o sistema agora Certo? Reboot sistema Ó Você clica novamente aqui em power Tá? E ele vai reiniciar Vamos ver aí se ele vai funcionar Tudo certinho O meu tava travado aqui nessa logo Vamos ver se ele vai sair dessa logo aí, tá? Demora um pouquinho Tô botando aqui por causa do flash Tá batendo bem na tela Então eu tô ensinando aí Quem tem o Moto G5, tá? Tem o Moto G5 Plus Todos esses aí Seguem o mesmo comando Tá certo? Vamos aguardar Demora um pouquinho mesmo Lembrando que isso aqui Não exclui a conta Google Tá, galera? Não Não tem esse negócio Tá da conta, tá? Aí já tem que fazer outro procedimento Olha Já deu boot Então não tava nem funcionando Dessa forma, tá? Ele só ficava naquela 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 parte lá Só da Motorola Então já funcionou Então isso aqui, galera Às vezes vocês pensam que É um problema sério Leva pra consciência técnica Certo? E vocês podem ver Olha Quando tá nessa parte Lenovo Aí volta pra Motorola Lenovo Volta pra Motorola E não sai mais dali O tempo todo Constantemente Você passa ali Um minuto Dois Três Dez Esperando E fica sempre assim Aí Tem que fazer o mesmo processo também Certo? Olha aqui Já entrou aqui O normal Tudo tranquilo Aqui você pode botar A linguagem Né? Em português Beleza? Lembrando que aqui Não vai excluir A conta da Google Eu já tenho aqui A conta Beleza? E aqui o aparelho Já está restaurado Beleza, galera? Então esse é um vídeo tutorial Aí pra ajudar vocês Que tem o O G5 O G5 Plus G5 Plus Entendeu? Então É o mesmo procedimento Certo? Caso ele continue Na tela inicial Remova a bateria Com ele desligado Você Segura três segundos aqui Vai entrar naquela tela De menu A primeira opção Aí você bota pra baixo Novamente pra Entrar no modo recovery Que é o modo recuperar De recuperar o aparelho Certo? E sempre power Pra confirmar Tá certo, galera? Então é isso Queridos Espero que eu tenha ajudado vocês Que tem celulares Que dá esse problema Certo? Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu